Agora nós vamos ver, Deus trabalhando em cima dessa palavra, ó, a palavra é Jesus, certo? Já nos levou uma consciência e arrepetimento, o Espírito gerou a fé, não gerou? Agora Deus vai trabalhar naquelas áreas que você estava perdendo a batalha, agora Deus sabe aonde havia sombra e variação, aonde havia alguma área que o inimigo estava agindo, agora o Pai vai encher do Espírito do óleo, agora aonde havia trevas, vai haver luz, aonde havia sabedoria, haverá mais sabedoria, aonde havia ânimo, vai ter mais ânimo, e não só você, tudo que é seu é bendito e bem-aventurado, você está aqui, seus filhos quem sabe não estão, mas porque você está aqui, o Senhor promete e jura, Atos 16, 31, que eles serão abençoados por causa de você, você sabe que Ló foi abençoado enquanto andou com Abraão, é ou não é? Enquanto Ló estava com Abraão, foi ou não foi abençoado? Enquanto Saúl estava com Davi, foi ou não foi abençoado? Bobo daquele que se apartar de você, porque a bênção flui de você, irmãos. Deus fala através de você, Deus toca através de você, Deus abençoa através de você, a tua sombra é abençoada. Bobo daquele que perde a amizade com você, porque você é canal de bênção, de revelação e de graça. Somos o corpo de Cristo, amém? Feche seus olhos. Deus, eu não espero outra coisa, se não a manifestação do teu Espírito, agora, em todas as áreas na vida do meu irmão e da minha irmã. Debaixo do sangue de Jesus, temos ousadia para entrar no Santíssimo, a certeza de que nele somos agradáveis, aceitos e que a nossa oração é 100% respondida. E nesse espírito de fé, na fé do Filho de Deus, oramos uma oração que tem tanto a ver contigo, que é o Senhor orando em nós. Não há nenhum impedimento neste momento, porque tomando a graça, temos a capacidade de liberar completamente a sua vontade na terra como no céu. E neste momento profético, neste momento histórico, divisor de águas pai, sabemos que é a sua vontade desfazer os efeitos da queda. Sabemos muito bem que o Senhor quer nos edificar, abençoar, curar, encher de dons, encher de fogo, de revelação, de glória. Nós sabemos que o Senhor quer tirar essa dor, essa infecção, essa dívida, esse nome do SPC, do Serasa. Nós sabemos que o Senhor quer tirar esse filho das drogas, da prostituição, do mundanismo, da carnalidade. Nós sabemos, e é exatamente o que o Senhor está fazendo, nesta hora. Nós não esperamos outra coisa, senão o que está escrito pai. E neste momento santo, como Paulo orou ali, em Atos 19, eu oro agora. Meu Deus, sabemos que a tua palavra é confirmada pelo teu Espírito. Não adiantaria a oração de Elias se não fosse a tua confirmação. E nesta hora profética, levantamos as nossas mãos. E dizemos, tens liberdade Senhor, este é o seu momento. Aonde há trevas, haja luz. Aonde há falta, haja sobra. Aonde há doença, haja saúde. Aonde há tristeza, haja alegria. Aonde há pecado, haja libertação e nojo do pecado. Aonde há carne, haja espírito. Aonde haja demônios, agora sai em nome de Jesus. Saia aonde houver. Enquanto estou orando aqui, irmão, se três pessoas começaram a sentir um tremor, um frio, uma coisa estranha. Venha ser ungido com óleo aqui, para ser revestimento. O Senhor quer quebrar essas cadeias na sua casa. E é uma coisa ruim, uma sensação ruim neste momento. Porque está uma batalha espiritual aí. Não tenha medo que você não vai passar vergonha não. Você vem aqui, nós vamos ungir você com óleo. Mas nós não temos tempo, é rápido. Saia do seu lugar, Deus revela e Deus não se engana. Três pessoas. Pode vir aqui para frente, por favor. Rápido, 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 rápido. Venha para frente aqui. Vai sair e ser ruim agora, amém? Agora. Essa sensação que estava te prendendo vai te soltar agora. E eu digo para vocês três, são aqui na frente. Deus falou com vocês nesta noite. Certas atitudes vocês vão tomar, porque vocês podem tomar. Existe coisa que Deus faz, existe coisa que nós fazemos com a ajuda deles, certo? Certas decisões que vocês têm que tomar e que Deus já falou com vocês. Agora vocês dizem, eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer isso porque eu posso fazer isso. Amém? Vou pedir para o pastor Geraldo Unge, o pastor João aqui, me ajude. Estenda as mãos para cá. Enquanto eles estão orando para esses três irmãos, eu quero orar para uma pessoa que você está com uma dúvida muito grande na sua mente. Você precisou de uma decisão muito importante. E Deus quer te dar clareza e discernimento. Venha para frente rapidamente, para ser ungido também, profeticamente na sua testa. Vem cá, tudo que nós ligamos na terra, Deus liga no céu. Você está, você veio até aqui, dizendo, Senhor, eu estou em dúvida em relação a isso. Estou confuso, não quero tomar uma decisão precipitada, não quero fazer aquilo que eu acho, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus sabe como responder, seja por sonho, por profecia, pela Bíblia. Deus vai responder você claramente. Porque a parte tua é pedir, a parte de Deus é responder. Amém? Sai do seu lugar e vinha para frente. Quero orar para uma pessoa que o teu lado esquerdo está anestesiando assim. Dá umas pontadas do teu lado esquerdo, aqui assim, meio embaixo do seu braço. E às vezes você sente o formigamento e o mal-estar do seu lado esquerdo. Quero ungir com óleo, Deus vai tirar por esse formigamento e esse mal-estar. Esse mal-estar vai e volta, vai e volta. Deus vai desentupir todas essas veias aí e vai te dar uma cura agora e prolongar a sua vida. Se é isso que você está passando, não coloque dúvida no Espírito Santo. Venha correndo, porque esse é um presente de Deus para a sua vida. Porque Deus não revela para enganar você, Ele não inventa. O Espírito Santo quer te dar um livramento agora. O teu lado esquerdo, às vezes até da tua cabeça, pesa. Dá um mal-estar, um formigamento e uma asfisgada, uma pontada embaixo do seu braço. Do seu lado esquerdo. A pessoa venha para frente e eu quero orar para você. Também quero orar com uma pessoa que você tem sentido muitas dores nos seus quadris e desce pela sua perna esquerda. Mas principalmente nos seus quadris. Deus quer curar. Isso aí é um início de uma osteoporose, mas Deus vai curar você aqui. Mas você precisa tomar uma atitude de fé. Não tenha medo. Você não vai ser envergonhado. Mas sai do seu lugar e vem aqui para frente que Jesus vai te curar. Quero orar com uma pessoa que você está com um problema nas suas vistas. Mas principalmente na sua vista direita. Você está tendo um problema na sua vista e Jesus vai desembaçar dia a dia. Você vai testemunhar aqui nesse microfone que desde que você for revelado, a tua vista começou. Porque está algumas placas e também alguma coisa no seu sangue. Deus vai tirar agora em nome de Jesus. Quero orar também para uma pessoa aqui que você tem um peso nos seus ombros que queima e dá um mal-estar. Cara, isso aí é questão de pressão. Isso aí é uma questão, sabe, muito séria. Jesus vai tirar esse peso e esse mal-estar nas suas costas. Quero orar para uma pessoa que você, nos últimos dias, você tem andado tão assustado com tanta depressão, com uma coisa tão ruim, uma impressão que algo ruim vai acontecer. Mas você pode ter certeza que Jesus vai agir agora e quebrar essas cadeias. E essa sensação, essas impressões que tem vindo vão sair em nome de Jesus. Mais uma coisa que eu quero dizer. Há uma pessoa que está aqui que está com um problema muito sério. Olha, Deus mostra o seu outro, aí depois mostra os ovários e a trompa. Lá, em cima da sua trompa, existe algo assim que causa uma dor. É uma pequena inflamação que quer se esparramar por todos os seus órgãos internos, mas não terá como se esparramar porque nós vamos orar agora. E vai desaparecer todo este mal no seu aparelho reprodutor agora. Venha para frente e nós vamos orar. Coloque um louvor aí, Rosana. Pai, neste momento santo e profético, estamos ligando a confirmação do teu Espírito. Aonde a dor, sai agora em nome de Jesus. Aonde a infecção, desapareça agora em nome de Jesus. Aonde a confusão, haja resposta agora, haja alívio. Se sentir uma tontura, não tenha medo. Irmão, só uma batalha aqui. Deus me mostra anjos descendo aqui. Meu Deus, que batalha. Há uma vitória financeira aqui que estava retida. Havia uma batalha espiritual para você não receber. Olha, Deus está pondo a mão aqui. Deus o livramento agora. Manda fogo. Queima essas cadeias infernais agora. Toda doença, toda infecção, pressão sanguínea, volte ao normal. Sangue agora. Receba o toque. Aleluia. Irmãos, alguém aqui para me ajudar, por favor. Fica aqui, Gisele. Me ajude mais alguém aqui. O santo de Deus, dos pés à cabeça agora. Desça sobre ela, restaurando a saúde, as finanças. Um milagre por esse dia, filha. Um milagre grande. Não temos porque eu estou vendo a tua aflição. Receba agora. O alivio do Senhor. Receba o alivio. Receba o alivio. Receba, receba. Mais, 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 mais. Agora, todo o sistema é tocado. Acabem seus pés, fogo. Charabacanda. Deus está tocando a sua vida agora. Não tenha medo. Todo o seu ser é tocado. Acabem seus pés. Fogo, fogo. Todo o seu sistema é restaurado. Deus, a tua serva vai testemunhar. Porque ela tem fé. Continua vivando. Põe fogo. Fogo, fogo, fogo. Graça, graça, graça. Restaura. Restaura, restaura. Isso, Pai. Dá alegria para a tua serva. Dá ânima agora. Mais, 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 mais. Restaura isso, Senhor. Coloca esse ânimo, essa força para te buscar. Meu Deus, ela está te buscando. Ela vai te encontrar. Ela vai encontrar todas as respostas que ela precisa. Em nome de Jesus, mais, 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 mais. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, extensão. Pega seus pés. Fogo. Espírito de Deus. Toca, toca, toca. Agora. Em nome de Jesus. Mais, 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 mais. Restaura. Agora, Senhor. Toca. Pega seus pés. Restaura, restaura. 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 Restaura, Senhor. Concordando a Pai com essa fé. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor.